Nós estamos de volta, o Brasil inteiro assistindo o programa Edel Somora na TV. Quero mandar um abraço ao público do Maranhão, a vocês telespectadores de todo o Estado do Maranhão. Estive a semana passada na cidade de Presidente Dutra, no Estado do Maranhão. Já é sempre bom voltar àquela terra, ser recebido com tanto carinho pelos maranhenses. Quero mandar o meu abraço aos meus colegas da rádio. Quero mandar o meu abraço também aos meus queridos amigos da TV Centro-Norte, a emissora de televisão que retransmite o nosso programa em Presidente Dutra. A Centro-Norte, todos os finais de semana, exibe o programa Edel Somora na TV, assim como outras emissoras de TVs do Estado do Maranhão. A todos os maranhenses, muito obrigado. Voltarei outras vezes à Presidente Dutra e a esse Estado tão querido. Também quero mandar um abraço grande aos meus amigos do Estado do Pará. Eu estive em várias cidades do Pará. Uma viagem, um pouco de negócios e outro pouco de passeio também. Quero abraçar meus amigos de São Félix do Xingu. Obrigado a vocês. Todo o pessoal da TV Correio, Rádio Correio FM. Muito obrigado pelo carinho, pela receptividade, pelo respeito. Também aos meus amigos de Tucumã, no Estado do Pará. Muito obrigado a todos vocês aí da cidade de Tucumã, Orilândia e toda esta região que, desde o começo, o Edel Somora tem uma familiaridade muito grande. Eu falo desde o começo da minha carreira. O nosso programa traz agora uma atração sensacional. Você gosta de música sertaneja? Fique ligadinho aí. Os Meninos de Goiás! Se eu fosse um passaria, queria voar no espaço. E pousar devagarinho, nas voltinhas dos seus braços. Queria sentir seu carinho, pra ligar a dor que eu passo. Queria te dar um beijinho, e depois um forte abraço. Simbora! A ouve da sofrida! Acaba comigo, Bom Jardim de Goiás! Depois que você partiu, minha vida é sofrer. Me escreva sem demora, estou louco pra se aterrer. O lugar que você mora, também quero lhe escrever. Marcando pra qualquer hora, um encontro com você. Simbora! Amigo, entre agora e não repare nada. Hoje é o aniversário, dessa casa abandonada. Há tempos que foi embora, a dona dessa morada. Até o vento murmura, seu nome de madrugada. Quarto escuro, cama fria, não tem ninguém. Estou chorando igual a falta do meu bem. O ar de escuro, cama fria, não tem ninguém. Estou chorando igual a falta do meu bem. A cama está vazia, o travesseiro soprando. O cobertor não me aquece, o vento que está soprando. E nas quebradas da noite, e lucras estão queimando. E no silêncio da noite, só ouço o barulho do vento. Somente as quatro paredes, são testemunhas do meu sofrimento. E no silêncio da noite, só ouço o barulho do vento. Somente as quatro paredes, são testemunhas do meu sofrimento. Quando me separei daquele amor, jurei que nunca mais eu ia. Um outro amor querer só para não sofrer o que eu já sofria. Mas de repente vi dentro de mim, senti que só eu não vivia. De novo me entreguei e hoje eu voltei, querei como eu queria. Apaixonei de novo, de novo estou sonado. Porque meu coração não fica sem paixão, não fica sem agrado. Apaixonei de novo, de novo estou sonado. Porque meu coração não fica sem paixão, não fica sem agrado. Porque meu coração não fica sem paixão, não fica sem agrado Porque meu coração não fica sem paixão, não fica sem agrado Os Meninos de Goiás Bom demais Se esse baixinho aqui adoecer no palco com essa sanfona, eu tô perdido Eu vou ter que indenizá-lo É verdade Satisfação estar aqui com você, viu? Principalmente eu, Edelson, que fui nascido na roça, escutando o seu programa E o meu pai falava assim a história O Edelson Mora é o seguinte, se botar o Roberto Carlos numa esquina e anunciar o Edelson Mora no outro O Roberto Carlos passa vergonha Prazer estar aqui com você, viu? Você é de que cidade do Brasil? Eu sou da cidade da Poré, Goiás De? A Poré A Poré na divisa do Mato Grosso do Sul, com Goiás Tem no mapa a minha cidade, inclusive Um abraço carinhoso para o nosso público querido de A Poré Que nos assiste agora pela Rede Família Porque A Poré deve estar cheio de parabólica Com certeza Onde tem parabólica o Edelson Mora chega E é primeiro lugar quando chega, você sabe disso E nós na estrada há 26 anos e seu fã é a primeira vez no seu programa Deixa eu falar aqui pra você Um dia um camarada lá de Caldas Novas mandou um vídeo pra mim, né? Vocês cantando a música dele e eu olhei assim a gravação, a melhor gravação que eu já ouvi Obrigado Da música dele que é o Rui Barbosa, né? O Rui, grande amigo dos meninos de Goiás Compositor e tudo Verdade Eu falei que coisa mais linda a gravação dos meninos de Goiás nessa música Eu não preciso estar aqui elogiando vocês Porque o público de Goiás, do Centro-Oeste, das grandes pecuárias brasileiras Sabem do sucesso dos meninos em toda a nossa região Esse aqui, gente, é o Kennedy É o Kennedy Você é o... Eu sou o Giovanni Considerado o melhor, o segundo melhor sanfoneiro do Brasil Eu fico feliz porque todos os outros ficam em primeiro lugar Eu fiquei em segundo sozinho E esse é o Johnny O Johnny tá um pouco louco O Johnny que é o mais bonito também É o mais bonito também É o sanfoneiro mais bonito O Johnny tá um pouco louco, Edelson Nós estamos indo numa turnê, tocamos em Paranatinha ontem no Mato Grosso Tocamos em São Miguel do Araguaia e estamos indo pro Tocantins Então nós estamos reservando o Johnny um pouco Mas pode falar com a questão de casa, né Johnny? Bom demais, satisfeito estar aqui com você, Edelson Obrigado Grande parceiro Uma pessoa que a gente admira há muitos anos E hoje tendo a felicidade de estar aqui no seu programa Cantando pro Brasil É a maior alegria dos meninos em Goiás Eu quero que vocês cantem mais uma música Depois nós vamos colocar no vídeo o tempo inteiro O telefone de shows de vocês Pra que as pecuárias, as prefeituras, as cidades Possam levar este show belíssimo De pura música sertaneja Obrigado Mesmo, né? Obrigado Essa é a grande verdade No palco do programa é Edelson Moura na TV Os Meninos de Goiás Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando e não chorar Então me escuta agora Agora Eu me entregue em suas mãos E peça a Deus uma oração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão Que faz gritar o coração Que chora O meu corpo te procura E meu desejo Quero você agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Pensa em tudo que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo e te faço Meu eterno amor Agora E pra cantar com os Meninos de Goiás A maior compositora e cantora do Brasil Fátima Leão Obrigada Meninos de Goiás Sei que posso te perder de vez Tô com medo Mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escuta agora Agora Eu me entrego em suas mãos E penso a Deus Uma oração que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão Que faz gritar o coração Que chora O meu corpo te procura E meu desejo Que é você agora 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 Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolvo o seu amor Agora Pensa em tudo o que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo e te faço Meu eterno amor Agora Agora Os meninos de Goiás Eita Beleza Tu vai quebrar essa safona Sujeito Rapaz, isso aqui eu vou falar pra você O pessoal fala Por que você faz isso? Eu falo É pra escapar do cabo da enxada Mas você tem algum problema com a enxada? Eu falo Não, ela fica lá longe Mas o cabo vem até Eu escapo deles Se não fizer essa encenação toda Volta pro cabo da enxada Volta pro cabo da enxada Vamos trazer aqui Os CDs dos meninos Deixa eu passar pra cá Isso é o CD e o DVD, né? É o décimo CD da carreira Aham Que beleza E o segundo DVD da nossa carreira Essa música Participação da Fátima Leão Foi cantada com a Fátima Leão Isso Vamos mandar um abraço Pra nossa querida amiga Fátima Leão Cobrar dela a presença Isso A presença dela aqui Aqui no programa No nosso programa Viu, Fátima? Você já veio em vídeo, viu, Fátima Com a gente Agora você vai vir fisicamente Vem a pessoalmente Com certeza E ela vem com todo prazer Que é uma grande amiga dos meninos de Goiás Também É fã do seu programa Vamos anunciar as redes sociais Da Kennedy é bom nessa parte Vai, Kennedy As redes sociais E o Instagram dos meninos de Goiás É meninos de Goiás Oficial Meninos de Goiás Oficial No Facebook É meninos de Goiás Na fanpage, né? Na fanpage Na fanpage Meninos de Goiás Também é oficial E o site Meninos de Goiás .com.br Tem os contatos Do nosso empresário Clomar Leva os meninos de Goiás Pra todo o Brasil Eu tava até comentando ali Adelson A respeito das redes sociais de hoje Eu que ouvi o seu programa Na roça As redes sociais antigamente Eram um pouco diferentes Quando você tava na nacional Falava O seu Antônio A dona Maria Vai esperar o senhor Na porteira às oito horas E às oito horas Estavam Então o WhatsApp da época Do Adelson Moura Era o nosso de hoje Que funciona E eu acompanhava tudo aquilo E acho muito interessante Sou seu fã E feliz de estar aqui com você Muito obrigado Eu não tenho nem palavras Pra agradecer As presenças dos Meninos de Goiás Tão famosos Obrigado No Brasil todo Nosso programa tão humilde Tão simples A satisfação é nossa Poder receber vocês aqui Pra gente É um orgulho muito grande Hoje também Recebo aqui Meu querido Zazá Brasil Que nos brinda com a sua presença Com certeza O Ilustre Zazá No nosso palco Gente Muito obrigado a vocês Obrigado a você pelo carinho Viu? Vamos chamar aqui Fica aqui E opa Abraço É um abraço triplo Obrigado Kennedy Muito obrigado Gente Eu vou fazer um breve intervalo Volto dentro de instantes Com o programa Edel Somoura na TV Até já Brasil Os ômegas são espetaculares Na nossa saúde Ajudam na eliminação De riscos cardiovasculares Quem tem colesterol alto E sofre com pressão alta Preste atenção neste comercial Sua vida pode estar em risco E você não sabe Um derrame Um infarto Podem acabar com os seus sonhos Por isso tenha sempre Ao seu lado Este produto Que vai ajudar você A ter uma vida longa e saudável Ômega Complexo Supremo Ótimo para quem sofre Com o intestino preso Para quem tem problemas De colesterol E triglicerídeos elevados Rejuvenesce Limpa e fortalece as artérias Aumenta a imunidade Ômega Complexo Supremo Um produto distribuído Para todo o Brasil Pela Saúde com Beleza Procure um representante De nossa empresa Em sua cidade Ou peça agora mesmo Pelo nosso site de vendas Saúdecombeleza.com.br Ômega Complexo Supremo Um produto natural Não existe coisa pior Que sentir dor A dor incomoda Deixa a pessoa inquieta Muitas vezes Nem dorme direito E ainda provoca insônia Agora você pode se livrar De tudo isso Como num toque de mágica É com o dor se foi Com ele A dor vai embora Dor se foi É o gel massageador Preparado com 7 ervas Todas medicinais E próprias Para o alívio imediato Das dores Este produto É um lançamento Exclusivo Saúde com Beleza Música 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 Obrigado.